Novo currículo de escola dominical da CPAD, uma proposta inovadora que começa pela definição das capas, coloridas, modernas, idealizadas com o objetivo de criar uma identificação com o público a que se destina. Perceberam os novos nomes das revistas de escola dominical? Agora, todo o currículo faz parte de uma grande família chamada Lições Bíblicas. Derivada das lições bíblicas adultos, esta nova nomenclatura carrega para as demais faixas etárias o conceito do que realmente são, um material que tem origem e se fundamenta em uma única fonte, a Bíblia Sagrada, vanguarda. Inovação é a CPAD, oferecendo recursos para que os professores de escola dominical estejam bem aparelhados para transmitir as verdades do reino de Deus a seus alunos. E não para por aí, são diversos recursos que fazem de cada revista um rico e precioso conteúdo voltado para o ensino da palavra de Deus. Prepare-se para este novo tempo e surpreenda-se com o novo currículo de escola dominical da CPAD. Subsídios Lições Bíblicas Jovens Lição 9 O retorno triunfal de Cristo Saúdo os professores de escola dominical, superintendentes, os alunos, os pastores em geral, com a paz do Senhor. Queridos, hoje estudaremos a lição número 9, o retorno triunfal de Cristo. Esse evento magnânimo, singular, marcará de forma indelével este mundo. Nós sabemos que a volta de Jesus se dará em duas fases. A primeira fase nós já estudamos o arrebatamento da igreja, que será a volta secreta do Senhor. Ele virá para a igreja. E está escrito lá na carta que Paulo fez aos tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse será o arrebatamento da igreja. O arrebatamento acontecerá no momento de calmaria. Jesus disse, dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão moendo no moinho, uma será tomada, a outra será deixada. Dois estarão numa cama, um será tomado, o outro será deixado. É um momento de tranquilidade, é um momento de paz. Não haverá guerra quando Jesus estiver arrebatando a sua igreja. Haverá sim, estaremos no princípio de dores, mas a igreja estará vivendo um momento de calmaria, de paz no mundo e Jesus virá como o ladrão da noite, será de inopino. Entretanto hoje, o retorno triunfal de Cristo não é nada disso. O retorno triunfal de Cristo, a Bíblia nos diz claramente que depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, as estrelas cairão do firmamento e aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Então é este evento que vai marcar o mundo. O arrebatamento da igreja vai ser uma vinda secreta e será para a igreja. Mas o retorno triunfal de Cristo será para o mundo e marcará a intervenção decisiva de Deus neste mundo. Israel estará sendo atacado pelo exército do anticristo. A guerra que a trindade satânica e todas as nações do mundo empreenderão contra Israel, não é contra o Senhor, será contra Israel. Israel terá perdido muitas vidas durante aquela batalha. E nesse momento Israel clamará e naquele momento o Senhor voltará com a sua igreja para resolver este grande problema que estará acontecendo lá em Israel. E nós temos aqui, queridos, a lição de número 9 e o texto do dia está em Apocalipse 1, 7, que diz o seguinte Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Veja que diferença. Aqui a Bíblia diz que todo o olho o verá. E no arrebatamento da igreja diz que será num átomo de tempo, num abrir e fechar de olhos, mas aqui todo o olho o verá. Até mesmo os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Os irmãos vejam que quando Paulo escreve aos coríntios e vai falar sobre o arrebatamento da igreja em 1 Coríntios 15, ele não fala nada sobre as tribos da terra se lamentando sobre o Filho do Homem. Antes diz que, naquele dia, ao ressoar da última trombeta, a igreja ressuscitará aquilo que é mortal será revestido de imortalidade e aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade porque ali foi a morte tragada na vitória. Então, são eventos completamente diferentes. A síntese diz o seguinte O retorno do Senhor em glória enche de esperança o coração dos cristãos, pois um dia Deus intervirá definitivamente nesta terra e restaurará as coisas boas que foram perdidas na queda. Porque, vejam, queridos, o arrebatamento da igreja será um momento muito importante para a igreja, Mas, com a vinda gloriosa do Senhor, o retorno triunfal de Cristo, os homens compreenderão, verão a Cristo, todo olho verá. Então, todos os sofismas, todo pensamento contrário a Cristo será aniquilado, porque os homens verão a glória do Senhor. E acerca deste retorno triunfal de Cristo, Nós temos a agenda de leitura E nesta agenda de leitura Nós temos aqui, na segunda-feira, Judas 14 O Senhor virá com os seus santos Zacarias 12, 9 e 10 Israel chorará por aquele a quem traspassaram Daniel 7, 13 e 14 O Senhor virá para reinar eternamente Mateus 24, 30 O Senhor virá com poder e grande glória Segundo Tessalonicenses 1, 7 a 9 Esta aqui é a leitura da sexta-feira O Senhor se manifestará como labaredas de fogo E por fim, Colossenses 3 e 4 O Senhor manifestará a sua igreja em glória Veja que, no arrebatamento da igreja O Senhor transformará os nossos corpos mortais E corruptíveis em corpos gloriosos Mas aqui, nós vemos que o Senhor manifestará Apresentará a sua igreja em glória Bendito seja o nome do Senhor Quais são os objetivos? Os objetivos da lição são três Mostrar o que é o retorno triunfal de Cristo Explicar o propósito para o retorno triunfal de Cristo E por fim, saber que haverá uma intervenção divina Plena na história Nós vamos agora, querido, é muito importante O texto bíblico de Apocalipse 19, do 11 ao 16 Que fala especificamente sobre o retorno triunfal do Senhor Mas vamos aos tópicos da lição O que é o retorno triunfal de Cristo? Item 1 É a última etapa da volta de Jesus Item 2 É a volta gloriosa do Senhor Item 3 É a volta triunfal com a igreja Bendito seja o nome do Senhor Então a igreja voltará de maneira triunfal O Senhor apresentará a sua noiva ao mundo Tópico número 2 Quais são os propósitos para o retorno triunfal? E aí, item 1 Propósito número 1 Para salvar Israel No momento mais difícil da história de Israel O Senhor virá com a sua igreja Para libertar Israel Eu escrevi o seguinte Naquele momento, conforme Zacarias 13 e 8 Apenas um terço dos judeus restará com vida Então surgirá um esplendor de luz no céu E como o brilho de um intenso relâmpago Que cruza os céus Assim será o sinal da vinda do Filho do Homem E aparecerá o Senhor gloriosamente Com a igreja e seus anjos Vindo sobre as nuvens Conforme Mateus 24 e 30 Bendito seja o nome de Jesus Item número 2 Qual é o propósito número 1? Salvar Israel Propósito número 2 Destruir os inimigos do povo de Deus E propósito número 3 Para se cumprirem as profecias Olha, amados Quantas profecias No Antigo Testamento E no Novo Testamento também Que mencionam Essa restauração plena de Israel Esse juízo de Deus sobre o mundo O tempo da angústia de Jacó O dia da ira O dia da justiça do nosso Deus O dia da angústia O dia do sofrimento Esse dia que é considerado um tempo E a grande tribulação será sim Um momento de sofrimento De dor Mas nós como já vimos Também será um momento de vitória para Israel E um momento de glorificação para Israel Tópico número 3 Uma plena intervenção divina Deus, irmãos Que sempre agiu escondido Deus que nunca mostrou o seu rosto Deus que nunca mostrou a sua glória Nem mesmo a Moisés Lá no monte Agora manifestará Não apenas a sua glória Ele virá com poder e grande glória E convencerá o mundo O mundo saberá Que Jesus Cristo é o Senhor E aí o que é que vai acontecer Quando Jesus voltar com a sua igreja Vai haver a destruição Da trindade satânica O anticristo O falso profeta Serão destruídos Pelo assopro da boca do Senhor E a Bíblia diz Que Satanás será preso Será preso por mil anos A oportunidade Em que começará O milênio Item número 2 O julgamento das nações Depois da volta gloriosa do Senhor Satanás será preso E o Senhor estabelecerá um tribunal Não será aqui o juízo final O juízo final acontecerá mil anos depois Esse julgamento das nações Será o momento Em que as nações Que trataram Israel bem Serão recompensadas Essas nações São reconhecidas Como as ovelhas E as nações Que trataram Israel mal Serão reconhecidas Como os bodes E quando o Senhor diz Que dirá Aqueles que estiverem A sua direita Vinde bendito de meu Pai Possuir por herança O reino de Deus Que está preparado Desde a fundação Do mundo O Senhor não estava falando ali De mansões celestiais Mas Do reino milenial Era esse Era essa A promessa E o propósito Daquela fala do Senhor O pastor Antônio Gilberto Menciona sobre esse julgamento Das nações E ele diz Que as nações serão julgadas Por seus representantes As nações Elas a partir desse julgamento Não será um julgamento De indivíduos Mas de nações E essas nações Que forem absorvidas Elas entrarão E desfrutarão Das delícias Do milênio Bendito seja o nome Do Senhor Então queridos Item número 3 Haverá a implantação Do reino milenar Será um momento De muita alegria De muita felicidade A igreja estará Com o Senhor A capital Deste novo Reino Será Jerusalém E o reino De Israel Será Restaurado Como Há surpresas Agradáveis Para aqueles Que adentrarem No milênio E em nome de Jesus Eu e você Estaremos lá Eu e você Faremos parte Daquele grande reino Que será um reino De paz Satanás estará preso Mas isso nós veremos A miúde Na próxima Lição Quero apenas Concluir Com aquilo que foi escrito Na lição Que diz assim A volta gloriosa Do Senhor Encerrará a história Da humanidade Neste mundo Como as sagradas Escrituras afirmam O Senhor Já preparou O seu tribunal Para julgar as nações E o mundo Jesus julgará Os povos Com retidão E todos os ímpios Serão lançados No inferno Porém Como o filho pródigo Que estava perdido Israel Será achado E plenamente Restaurado Que Deus os abençoe E que você tenha Uma aula Profícua E muito próspera Em nome do Senhor Jesus A paz Do Senhor CPAD A editora Da Escola Dominical A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?